Buenas pessoal, beleza? Essa aqui é uma acordeona da Sano, um acordeon em quarta de voz, oitavado, né? Eu vou tirar a tampa e mostrar para vocês que tem um modulador interno aí, ó. Tem um modulador interno direto na tampa, né, ó. Observar aqui que ele abre e fecha, né? E ele tem um registro aqui, né? Tem uns registros aqui, open, close, que ele vai fazer essa função, né? Então, uma acordeonita aí que mediu quarenta e nove centímetros, né? Da primeira até a última tecla. Temos aqui doze registros, mas o master é só no desmanche. Então, treze registros nas teclas, né? E temos nos baixos sete registros. É, o do meio é o master, mas três para cada lado. Tem também esses botões aqui que eram da captação, mas que não tem mais, né? Captação era antiga, então não existem mais. Se você quiser, a gente pode colocar uma captação da Harmony, que temos todos os modelos aqui, tá ok? Vamos começar ouvindo. Vamos deixar, então, aberto aqui. Vamos ver se vocês percebem. Agora, aberto. Deixa aberto aqui embaixo também. Vamos começar ouvindo pelo som do master, então. Celuloide impecável, né? A gente fez todo um polimento, limpeza. Ficou show, rebote. Ficou impecável. O fôlego também, preto, né? Parte interna. Também como novo. Teclado alinhadinho, sem detalhes, né? Branco e acrílico. Então, pesou 11,985. Então, 11,9. Vamos ouvir, então. Começando pelo som do master, desta sano polifônica. Que somzinho tem o sassano, hein, tio? Olha aí, ó. Música 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 Bá, som. Música 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 Armonium Armonium Som do órgão Muzete Muzete Violin Muzete 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 Tchau, tchau. Então pode perceber que isso aqui tem voz seca, hein? A gente percebe pelo violínio, né? Quando o violínio tem um vibrato, né? Que fica vibrando a voz, porque tem brilho. Neste caso aqui, para quem gosta da voz seca, deu perceber que não tem brilho, né? Então é considerado voz seca. Depois do violínio, temos aqui o oboé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O oboé, temos depois o clarinete, então. E o som do piccolo, né? Mastra, então, no desmanche. Esse registro não tem os acordes, só solo, né? Tipo a voz do Basson, né? Esse aqui só funciona os dois. As duas carreiras. Contrabaixo e fundamental, né, tchau? Olha aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau Isso também, então, o Master Então tá aí, uma cordiona polifônica completa, né, Ti? 12 mais o Master aqui, 13 registros nas teclas, 7 nos baixos Tchau, tchau Beleza, pessoal, se tiver interesse, entre em contato, me chama no WhatsApp, meu número está aí, ó Também clique no mais, você verá o link azul, que é o meu site Clica no site e verá todas as cordionas disponíveis, inclusive o preço de todas Muitos detalhes, né, muitas fotos, inclusive a parte interna, né Se não é inscrito no canal ainda, clica e se inscreva, tá bom? Valeu, Ti Até a próxima Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho